Essa é a Janinha, não é? Venha para aqui um bocadinho, Teresa. Só um bocadinho até aqui Teresa, só um bocadinho para ela ver aqui. Muito linda, tão linda, tão linda, tão linda. Tá bom Teresa. Agora vê se vai lá, já pegou o medo. Sim. Olha cá, olha. Vê se vai. Sim. Esse é o Veiga. Aí está, já tive carrasse.